Se você está buscando uma caminhonete média em 2024, o mercado oferece uma variedade de opções que se destacam por desempenho, conforto, tecnologia e durabilidade. Vamos mergulhar em uma análise detalhada das cinco melhores caminhonetes médias para este ano, levando em conta fatores como motor, capacidade off-road, tecnologia embarcada e o custo-benefício. Na quinta posição, temos a Mitsubishi L200, Triton Sport. Além de sua capacidade off-road, a L200 também oferece um interior refinado e confortável. O sistema multimídia é moderno e a cabine espaçosa acomoda até cinco ocupantes com conforto. Para quem busca um caminhonete que seja um verdadeiro parceiro de aventura, sem abrir mão de tecnologia e conforto, o L20 Triton Sport é um excelente. Na quarta posição, a Nissan Frontier, a suspensão Multilink da Frontier, é uma de suas maiores vantagens, proporcionando uma condução extremamente confortável, mesmo em terrenos acidentados. O interior é bem equipado, com bancos revestidos em couro, ar-condicionado digital de duas zonas e uma central multimídia moderna. Além disso, a Frontier conta com uma vasta gama de recursos de segurança, como freios automáticos de emergência, monitoramento de ponto cego e assistente de descida, que facilitam a condução em situações mais exigentes. Para quem busca um caminhonete versátil, com foco em conforto e segurança, a Frontier é uma escolha certa. Em terceiro lugar, a Chevrolet S10. O interior do S10 foi modernizado, trazendo uma nova central multimídia de 8 polegadas, com suporte para Apple CarPlay e Android Auto. Os materiais de acabamento foram atualizados, oferecendo mais conforto e um visual mais sofisticado. Além disso, o S10 tem uma das melhores relações custo-benefício da categoria, com um custo de manutenção relativamente baixo, o que se torna uma excelente opção para quem busca economia sem abrir mão da performance. Seu sistema de segurança também inclui controle de estabilidade, assistente de partida em rampa e monitoramento de pressão dos pneus. Na segunda posição fica a Ford Ranger. A Ranger também se destaca pela tecnologia embarcada. Seu sistema de infotainment SYNC 4, com uma tela de 12 polegadas, é uma das mais intuitivas e avançadas da categoria. Além disso, o Ranger vem com uma série de assistentes de condução, como controle de cruzeiro adaptativo, assistente de manutenção em faixa e frenagem automática de emergência, trazendo uma sensação de segurança e modernidade ao dirigir. O conforto interno também é um ponto alto, com espaço de sobra para cinco ocupantes, além de um acabamento premium, que inclui materiais macios ao toque e bancos sofisticados eletronicamente. A Ford Ranger é uma excelente escolha para quem busca um caminhonete equilibrada entre desempenho, tecnologia sem contar sobre o motor V6. Em primeiro lugar temos a Toyota Hilux. No quesito conforto, a Hilux também evoluiu. A suspensão foi aprimorada, tornando a condução mais suave, mesmo em estradas mais acidentadas. O interior é espaçoso e oferece acabamento de alta qualidade, com bancos revestidos em couro e uma nova central multimídia de 8 polegadas compatível com Apple CarPlay e Android Auto, proporcionando uma experiência conectada e moderna. A Toyota também manteve seu foco na segurança, com uma gama completa de assistentes de direção, como controle de estabilidade e assistente de frenagem de emergência. A Hilux é ideal para quem precisa de um caminhonete que tem força e tecnologia. Essas são as cinco caminhonetes que representam o melhor que o segmento médio tem a oferecer em 2024.